Música Graças a Pai, Juventude do Avivamento, Juventude Jump, eu estou aqui para convidar você a estar junto conosco no maior congresso de avivamento do Brasil Juvenil, que será aqui no Templo do Ministério Internacional da Restauração em Manaus, no dia 22 a 24 de outubro. Venha ser você, participante ativo no congresso mais power do Brasil. Graças e paz, beijo no coração.